Música 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 Lukaçanha, né? Luka! Lukaçanha, né? Não trabalhe o Jack, né? Não trabalhe o Jack, né? Aprenda a substância do seu ritmo. Lukaçanha! Lukaçanha! Cadê? Lukaçanha! Lukaçanha! Lukaçanha, Lukaçanha, liga lá! Lukaçanha emergence professor Lukaçanha 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 Entregui Na hora de trabalhar huh Lukaçanha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acelera, Adera, acelera. Acelera, Adera, acelera. acelera a Adair, acelera! Ader, que ela é tão forte! Ader, que ela é tão forte! Então, a Ader na PAU familiares acolывают os furos Ader, ader... Eu estou o torno de B planejar Eu sei que você procurou, eu me batam, eu me batam, eu me batam, eu me batam, eu me batam. Eu me batam, eu me batam. Eu me batam, eu me batam.